A tranquilidade deste lugar, papai Amém Quem é que faz o mundo falar e os cegos vão chegar? O impossível vai tornar possível, basta dele confiar E se o mar é certo, ele diz a que é da ti Se o estás com medo de comer, ame por quem pode te fazer viver Não existe tempestade que ele não há tal, todos têm que obedecer se comparar meu voz E não há limitações para o seu poder, tudo isso ele faz por amar você Este Deus é temente que eu acompanhei, que abre caminhos pra você matar Foi assim que ele fez, para Paulo e em si, quebranças correntes para o lidar Foi assim que ele fez, a força dele em fogo, escondeu a alegria e a chance de mal Quando ele nascer, a sua vida, irmão é menor Se o meu sopa, meu amém O impossível vai tornar possível Basta dele confiar E se o mar e saia é bom Ele diz aqui é cativar Medo de morrer Dome por quem pode nessa hora De muita vencer Não existe tem verdade que me dá Vamos sem problemas que se compararam E não há limitações para o seu poder Tudo isso ele faz por amar você Este Deus é tremer O fiel campanheiro Que abre caminho pra você passar Foi o chiqueiro e fez Parabalos fris Lembrando as correntes Parabalos de braço Foi o chiqueiro e fez A falta de encontro Estou vendo a alegria já se estivar Como ele assina a sua vitória E não é bom pra mim É o chiqueiro e o chiqueiro 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 Obrigado.